A 7 minutos das 10 da manhã está na hora da 2ª edição de hoje do Olho Com Bordeu o Cão. Título deste episódio, agora sim, selfies que ficaram pendentes da 1ª edição e comoventes abordagens ao amor conjugal com bichos e ao amor paternal com pentes. Bom, antes de mais, Vasco, tomei uma decisão muito importante na minha vida e queria anunciá-la aqui e partilhá-la contigo para que toda a gente ouça eu tomei esta decisão e não vou voltar atrás. Qual é que é essa decisão? Tira a música. Isto é demasiado importante. Decidi ver todos os filmes e séries Marvel pela ordem cronológica dos acontecimentos. Obrigado. Muito obrigado. Este fim de semana comecei com Capitão América, o Primeiro Vingador, que se passa em 1945, logo seguido da série Agente Carter, que se passa em 1946 e agora é ir para aí fora. Não, não é para ver amor no ar, é precisamente por estar sozinho em casa. Ah, ok, ok, ok. Bom, tenho aqui uma história muitos dias sobre uma... Mas tens que ver tudo desde 1947? A ação do universo Marvel começa em 1945 com o Capitão América. Mas mais recentemente não houve uma espécie de reboot e começou do zero? Não, não, espera, mas... Ah, a minha cabeça está a dar um nosso ego. Não, não, passas em 1946, mas o filme foi feito em 2000 e não sei quanto. Se é que fosse o primeiro filme de 1946, pense que eu achei. Por quem me tomas? Por amor de Deus. Nem eu tinha tempo de vida suficiente para ver tudo. Pensei que ias ver todos os filmes e como é isso? Não, não, não. É cronologicamente pela ação. Ah, ok, ok. A ação dos filmes, os filmes foram feitos agora. Pensei cronologicamente mesmo. O primeiro filme foi em 1946 e vou começar a ver aí. Irra? Não. Bom, tenho aqui uma história muito gira sobre uma senhora holandesa, 41 anos de idade, que está prestes a casar-se... Nome dela? Com... É pá, não tenho. Então não tens inventas. E se é holandês, tem que ter um van pelo meio. Floca van Flugen. Floca? Pode ser. Ela tem 41 anos de idade, está prestes a... Queria Floca? Sim. E está prestes a casar-se com um cão. Ela ficou viúva recentemente de um gato. Com quem foi casada há 16 anos. Então decidiu agora casar com o seu outro animal de estimação, um bulldog chamado Travis. Ela sabe poder os animais sem casar com eles? Sim, mas é muito intensa. Está bem. Eu vi uma fotografia do cão. Eu também sou muito intenso, mas não caso com nenhum animal. Pois é. Vi uma fotografia do Travis. E o Travis é um bulldog que tem no focinho a expressão de quem diz... É pá, por favor. Bom, esta vai para pais que têm filhas. Em Denver, nos Estados Unidos, abriu um salão de beleza com uma workshop preciosa. Um curso para ensinar homens a pentear as suas filhas. Eu só tenho um filho. Rapaz. Tu também vais ter um rapaz, Vasco. Por isso, neste momento, isto não nos interessa. Mas eu percebo isto. Pais que têm filhas têm ali um obstáculo na parte de as arranjar e de as pôr bonitas. Geralmente são as mães que tratam dessa parte dos penteados. E isso cria ali um fosso e uma distância entre pai e filha. Daí este curso, este workshop, neste Salão de Beleza em Denver. Eles acabam por organizar concursos em que pais competem pelo melhor penteado que fizerem às suas filhas, às suas princesas. E o prémio deste concurso extraordinário é claramente um prémio para evitar que os pais comecem a questionar a sua masculinidade caso comecem a tornar-se peritos em penteados de menina. Sabes o que é que se ganha quando se faz um bonito penteado à filha? O quê? Uma grata de cervejas, homem! Sim, é verdade. É o prémio. Uma grata de cervejas. Eu acho que ia ser ao contrário. Primeiro era a grave e depois o concurso era como é que eles penteiam as filhas depois de ver uma grave. Depois de ver a grave inteira. Era muito mais giro. Eu acho que sim. Também acho que sim. Excepcionalmente os iam tentar isso numa das semanas. Bom, esta história voltou a circular na internet. Eu confesso que não a tinha lido a primeira vez que andou aí a saltitar pelas redes. Por isso isto é novo para mim. Estudos indicam que tirar selfies pode ser sinal de distúrbio mental. Não é tanto o ato de tirar selfies em si. É o que vem depois. Os especialistas dizem que o que dá cabo da cabeça das pessoas é o momento, depois de tirarem a selfie, em que as pessoas verificam obsessivamente como é que ela está a ser aceita pelos outros. Quantos likes está a ter? Que comentários está a suscitar? Isso pode levar à loucura. Tu tiras uma fotografia a ti próprio e depois é veres, refresca, refresca, refresca. Não é a selfie em si, é depois o comportamento pós-selfie. Sim. É isso que pode levar lentamente o ser humano à loucura. A expectativa. A ideia de que se uma selfie não gera likes, isso significa que somos desprezíveis. O medo de comentários negativos. Eu não tiro muitas selfies, mas ontem à noite tirei uma selfie arriscada. O que se passou foi que eu fui passear as cadelas à noite e não estava a vento, ok? O que estava a acontecer ontem à noite na parede já arroçava ligeiramente o tornado. Certo? Tanto assim que eu tive de segurar bem as cadelas para evitar que acontecesse o filme Cadel Neido. Ontem comecei a ver o Shark Neido 3. E então, o que tens a dizer? Opa! Melhor filme de sempre! Estou muito curioso para ver. Bom, mas estava um vento do camando ontem à noite, ok? E eu deixei que o vento tomasse conta do meu cabelo e assim que voltei a casa peguei no telemóvel e tirei uma selfie ao estado absolutamente ridículo do meu cabelo. E é provavelmente a mais horrenda fotografia que eu tirei a mim mesmo. E o que se passou, Vasco, é que em pouco tempo eu consegui 23 mil likes. Estás a ver? Tu devias era optar sempre por aquele estilo. 23 mil likes. Em vez desse estilo arrumadinho, bonitinho. Não, não sabes o que estás a dizer. O que a gente quer é ver-te com um penteado de sungoku. Por isso, se eu consegui 23 mil likes com aquele aspecto, eu estou com a autoestima e a autoconfiança em níveis nunca antes atingidos. Eu sou a prova, vivem como as selfies podem fazer bem. Eu ontem deitei-me cheio de mim. Deitei-me... Epá, sou o maior. Sou o maior. O problema é se uma outra selfie que eu tire a seguir a esta não consegue o mesmo número de likes. Será que as pessoas já não vão gostar de mim? Já não vão, pois não? Meu Deus, tenho o dia estragado. Acho que estou a ter neste momento um ataque de pânico. Ah, ah, hum, hum. Foi como se viu a última edição de sempre do Homem Mordeu o Cão, porque este homem não volta. Foi bom termos no marco durante o tempo que tivemos. Olha, que as pessoas não vão perceber que isso é ironia e é fingir. Amanhã estou cá. Amanhã ele está cá. Amanhã ele está cá. Melhor do que nunca. Mas agora o telemóvel, mano. Nuno Margo. Eu quero que as notícias entrem à hora certa. Faltam 14 segundos para as 10. Faz qualquer coisa durante 13, 12, 10 segundos. Quanto é que falta? Quatro. Pim, 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 pim A CIDADE NO BRASIL